Gente, agora o Jefferson, piapara, vai fazer a soltura do nosso amiguinho. Olha que peixe bonito. Soltar mais na beirada aqui, piloteiro. Pode soltar aí mesmo. Vai embora devagarzinho. Vai embora. Valeu, galera! Valeu, passa Tarsisa fazendo a soltura do Aruanã. Isso aí, passa Tarsisa. Valeu! Vai, levantei de novo. Hã? Levantei de novo. Soltando, passa Tarsisa soltando aqui peixe. Vixe! Valeu! Lá, Valdivar! Estou se soltando aí o peixe. Valeu, galera! Tchau. Lá, Valdivar! Lá, Valdivar! Asas você vai ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.